Em Sinop, uma dupla se passou por pai e filho para furtar uma joalheria. Eu vou conversar com o Laércio Romão antes disso, eu tenho imagens, né? A ação foi flagrada por câmeras de segurança em tela cheia para você. Laércio, traz os detalhes. Bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Leandro, ontem, quarta-feira, foi o dia em que a Polícia Civil conseguiu descobrir o endereço dessa dupla que de fato se tratava de pai e filho. Os policiais foram então até a residência deles e conduziram os dois para a delegacia onde eles foram ouvidos e liberados e agora aguardam aí a decisão da justiça para saber o que vai acontecer. Por enquanto, eles aguardam todo o processo em liberdade. Você havia comentado aí nas imagens, a gente reforça que este furto foi registrado ainda no último sábado e as imagens das câmeras de segurança mostram justamente a ação dos dois, né? Eles conversavam ali com uma atendente e no momento em que o pai distraía ali esta profissional, o filho foi até a vitrine, pegou a peça que era uma corrente de prata no valor de pouco mais de 3.200 reais. Primeiro juntou essa peça na mão e depois colocou no bolso. Assim que colocou a peça no bolso, ele saiu tranquilamente pela porta da frente desse estabelecimento. Depois que os profissionais perceberam o furto, foram buscar nessas imagens nas câmeras de segurança, registraram um boletim de ocorrência. As imagens foram amplamente divulgadas, inclusive em redes sociais. Depois de toda essa repercussão, com a desculpa de que se arrependeu do furto, o filho, que foi quem pegou a peça, foi na terça-feira à tarde até o estabelecimento e devolveu essa corrente de prata para o segurança. Ele primeiro devolveu, mas não tinha se apresentado à polícia. Só que ontem, como eu mencionei, a polícia civil conseguiu descobrir o endereço, conduziu a dupla à delegacia. Foi ouvida e liberada e agora que a empresa já teve o valor restituído, né? Que, na verdade, foi a própria peça que havia sido furtada. É aguardado o trabalho da justiça, Leandro, para saber o que vai acontecer com o pai e filho. Laércio, muito obrigado pelas informações. 11 horas e 42 minutos. Você acompanha mais uma vez as imagens do circuito de segurança. Imagens que captaram a ação dos suspeitos que se passaram por pai e filho para furtar joias em uma joalheria em Sinop. Flagrante que chegou às mãos da polícia civil e aí bateu o arrependimento, né? Depois que as imagens chegaram às mãos dos policiais, aí bateu o arrependimento na dupla que foi flagrada pelas câmeras de segurança. Legenda por Sônia Ruberti